A gente teve uma ideia de jirico no vídeo anterior, que vai estar na sugestão dos vídeos, lá no final desse vídeo, onde eu vou prender só uma mão e fazer um sparring com meu vizinho, o Mário, ele me chamou pra porrada, óbvio, uma brincadeira amistosa, ele nunca treinou, treinou uma vez, acho que quando era moleque, e eu vou fazer um sparring com ele, usando apenas uma das mãos, tanto pra atacar, quanto pra defender, vou deixar outra presa, que você vai poder conferir a partir de agora. Recado rapidinho pra vocês, galera, antes de continuar com o vídeo, clica em inscrever-se e dá um confere em receber todas as notificações do canal RTF, vídeo novo toda semana em mais de uma vez. Agora eu vou rebobinar a fita e você confere o vídeo a partir de agora. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Fui!